Fazendo uma análise harmônica e melódica da música do Sturge Hans, country music, pop country. Então ela começa em, o tom dela é dó, two hands, sol, lá, si, ela começa, o compasso é dois por dois, seria um outro vídeo também explicando, aí foi two hands, sempre a mão direita fica, seria dó, né, com baixo em sol, aí fica rodando, tônica, a mão esquerda, tônica e quinta, e a mão direita fica em dó e sol, e encocheia, aí tem um vídeo, uma variação um, que é o reto, né, que é em táta e o tá, 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 que é o outro vídeo, ele fica oito compassos em dó, depois é pra lá menor, e o baixo tá continuando, a mão direita, dó e sol, mas agora seria a terça menor e a sétima, seria um lá menor e sete, o cara aqui é tônica, a mão direita em dó e sol, seria a terça menor e sétima, e a quinta, quando bate o sete, dois compassos, depois volta pro dó, depois volta pro lá menor e sete, aí mais dois compassos em dó, no caso do último tempo do segundo compasso, ele fica em sol, quando bate um ré, seria pra voltar, seria a dominante do dó, seria o cinco sete do dó, aí fica em sol, sol e fica a tônica em quinta, e a mão direita, tônica em terça, aí vem a linha, melódica, final, pra resolver em dó, mas não resolve em dó, porque ela vai voltar, né, pra litorneira, então é oito compassos em dó, aí quatro compassos em lá menor, lá menor sete, dois compassos em três tempos em dó, aí um em sol, aí dois compassos ficam em sol, e depois vem a linha melódica.